Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa saga com o Santos no Brazfoot, bora lá, hoje teremos jogo contra, contra, vamos dar uma olhada, contra o Allianz Lima, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, contra o Corinthians de novo e a gente encerra aqui contra o Internacional, beleza? Bora lá mano, bora pra segunda partida aqui na Copa Libertadores aqui mano, começar o vídeo já com uma decisão aí, lembrando que vencemos o primeiro jogo da Copa Libertadores de 3x1 contra o Allianz, né, vencemos por 3x1 aí mano, primeiro jogo, bora lá, vamos tá escalando aqui o elenco, se embora meu Santos, vamos já no famoso 4x4-2, né, não vai ser o Sandri, vai ser o Jobson, aqui eu vou tá jogando de preto, uniforme muito bonito por sinal, é, o ataque é Thaílson e Raniel, Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Diego Pituca e Jobson de volante, nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba, Luan Pérez e Tanganga na zaga e goleiro Everson, beleza? Bora lá, bora pra partida, bora meu Santos, começa o jogo aí, Santos vs Aliança na Vila Belmiro, 24 mil pessoas, público bem razoável aí mano, na Vila Belmiro, só vamos, boa, gol do Raniel, 1x0 pro Santos, estamos com mais posse de bola, mais finalização, time do Santos tá jogando bem mais, beleza? Fim do primeiro tempo, praticamente estamos classificados, estamos tendo uma renda de 743 mil, vamos fazer aquela velha substituição, colocar o Phil Foden, vou deixar o Pituca, vou tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo, se embora, bora pro jogo, bora avançar, que estamos classificando aí com esse resultado, só vamos, 1x0 aí pro Santos, estamos com 55% de posse de bola, 2x0, Raniel, sacramento da classificação do Santos pra, pras quartas de final aí mano, só vamos pras quartas, fim de jogo, vencemos, tá aí as oitavas da Liga dos campeões também, os jogos, né? Vamos ver aqui a Libertadores, vencemos por 2x0, 2 gols de Raniel, né? Tivemos 24 mil pagantes na Vila Belmiro, 743 mil reais de renda, tivemos 62% de posse de bola, 19 finalização, 23 desarme e 14 passes errados, beleza? Vamos tá avançando aqui e vamos dar uma olhada aqui, premiação da Copa Libertadores, ganhamos 1 milhão, né? Pedir premiação, vamos... vamos ver aqui como é que ficou? A gente vai tá enfrentando o Flamengo, hein? Nas quartas de final, primeiro jogo em casa e depois lá no Maracanã, contra o Flamengo, Flamengo aí com o elenco forte, a beça, mas estamos aí galera, se a gente quer ser campeão da Libertadores, a gente não pode se intimidar com o adversário forte não, só vamos. Agora vamos jogar contra o Corinthians pelo Brasileirão, tamo indo muito, tamo... tamo reagindo aí no campeonato, tamo atualmente, tamo... o quinto colocado, né? Nós tava em décimo primeiro, na... eu acho que no décimo sétimo episódio, nós tava em décimo primeiro, a gente começou a recuperar, né? Tamo aí, tamo chegando aí nos líderes, vamos tá enfrentando o Corinthians, que é o... tá em oitavo lugar com 14 pontos, beleza? Só vamos, vamos tá escalando aqui o elenco. Vamos jogar de branco. Vou jogar no 4-4-2. O Alisson voltou aí, voltou pro jogo, beleza? Só vamos. Jogando em casa, hein? Bora pra cima do Corinthians. Vai pra cima dele, Santos! Só vamos, tamo com mais posse de bola, mais finalização. Daniela Velabrio, placar pro Corinthians. Alisson tomou o cartão amarelo. Bora, Santos, bora, mano. Vamos continuar brigando no Brasileiro, mano. Só vamos. Perdemos totalmente a posse de bola, mano. O Corinthians acabou de virar o... a porcentagem de posse de bola e finalização. Ê, Santos. Colocar o Phil Foden. colocar o Jobson no lugar do Jacob Pituca. E bora pro jogo, mano. Vamos ver o que vai dar, mano. Vamos, Santos. Pelo menos tirar empate, mano. Corinthians faz 2x0. Na Vila Belmiro, 2x0 pro Corinthians em cima do Santos. É, pelo jeito, eu acho que vai ficar assim mesmo o resultado, hein? 2x0. Beleza, fim de jogo aí. Corinthians vence por 2x0. Gols de Danilo Avelar e Everaldo, né? Tivemos uma renda de 307 mil reais. Tivemos 44% de posse de bola, 14% de finalização e 20% de desarme. E 19 passes errados. É muito passe aí, mano. Beleza, vamos tá avançando. Vamos tá avançando aqui. As oitavas da Copa Sul-Americana. E da Liga Europa também. Tá aí os jogos. Vamos avançar. Nós caiu pra sexto lugar no... No campeonato brasileiro, né? Vamos... Vamos ver aqui a classificação. Tami Sexto com 16 pontos. O Sport lidera com 20. Beleza, vamos dar uma olhada aqui quem... Quem é um artilheiro. No campeonato brasileiro. Romarinho do Fortaleza é o artilheiro com 8 gols. Seguido de Thales Magnus. Do Vasco com 6. Paulo Henrique Ganso do Fluminense com 6. E Getúlio do Havaí com 6. Beleza, vamos dar uma olhada na Série B aqui. Andrei do Paraná vai liderando aí com 6 gols. Seguido de Alisson Farias do Vitória. Vamos dar uma olhada aqui na Série C. Quem é um artilheiro? Rainer do Confiança com 10 gols. E Rodrigo Rodrigues do Botafogo do... De Pernambuco, né? Acho que eu tô do Paraíba. Alguma coisa assim. Beleza, vamos aqui ver... O Brasileirão da D. O Alexandre do Paraense Clube com 10 gols. E o Jerônimo do Apucarana Sport com 10 gols também vão liderando aí o campeonato. Beleza. Bora ir pra mais um jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tá em 16º lugar aí no campeonato. O Maqui tá escalando o elenco. Bora jogar no 4-4-2. Vamos jogar de preto. Contra o Atlético Mineiro. Bora lá. Vamos pra cima deles. Eu tô fora de casa. Fora de casa é sempre um jogo difícil, né? Mas vamos aí, mano. Vamos tentar vencer esse jogo. Tentar encostar cada vez mais nos líderes. Tamo com mais posse de bola. Mais finalização. O problema é o gol, né? O time parou de fazer gol. Vamos, Santos. Fim do primeiro tempo. Bora lá. Vamos fazer as alterações aqui. Colocar o Phil Foden. Beleza. E colocar o... O Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. E bora pro jogo. Pra cima deles, Santos. Natan faz o gol de falta pro Atlético Mineiro. 1x0 Atlético Mineiro. Pra cima do Santos. No estádio Independência. Pra 23 mil pessoas. Pô, mas vamos empatar pelo menos, mano? É isso, mano. O time parou. É, mano. Segunda derrota seguida aí, mano. Agora pro Atlético Mineiro. O time não vem bem. Tomamos um gol do Natan aí. Tivemos 49% de posse de bola. 19% finalização. 17% desarme. E 18% passos errados. Beleza. Mas a gente não... Mano, o ataque parou. Parou literalmente. Beleza. Vamos dar continuidade. Tá aí a Copa Sul-Americana. Beleza. Tá aí os jogos da Liga Europa. E da Copa Sul-Americana aí. Se vocês quiserem ver os resultados, é só pausar. Beleza. Vamos avançar. É jogo... É jogo complicado atrás de jogo complicado, né? Agora vamos jogar contra o Palmeiras. Vamos ver aqui a classificação. Ó. Dois jogos que perdemos. A gente foi pra décimo lugar. Tamo com 16 pontos ganho. Em décimo. Beleza. Galerinha, eu acho que eu vou... Não queria fazer isso, mas... Eu vou tá vendendo o Carlos Sanches. Eu não queria, mano. Mas eu vou tá vendendo o Carlos Sanches. Vamos tentar pegar 12 milhões nele. Aqui. Vender. Ele foi pro Tottenham por 12 milhões. Beleza. Vamos aceitar. A gente tá com 13 milhões. Vamos tentar investir em um... Em um meio campo. Pela direita. Com força de 51 a 70. 16 a 25... 25 anos. Vamos procurar aqui. Vamos dar uma olhada. Tamo com... Nós tem 13 milhões pra gastar. Vamos ver aqui. Que que a gente... Qual as opções que nós temos. Lembrando que a gente vai tentar jogadores... Que seja brasileiro, entendeu? Já vou até colocar aqui a nacionalidade. Vou colocar aqui a nacionalidade. Brasil. Vamos procurar aqui. 19. Vamos ver. Tem o Arthur. Tem o Paquetá. Tem o Camilo. Do Lyon. 22 anos. Tem o Jean Lucas. Vamos tentar esse... É, mas ele é... Ele é... Ele é volante, mano. Tem o Tony Anderson. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o Raul. Tem o Marco Júnior. Vamos tentar esse... Tony Anderson aqui. Vamos tentar o Tony Anderson aqui do... Do Red Bull Bragantino. Fazer uma oferta aqui por ele. Ele tá avaliado em 6 milhões e 511 mil. Vamos pedir... 7 milhões e meio. Vamos enviar aqui. Eles querem 7 milhões e 8 centos. Beleza. Vamos tá aceitando. Fechar. Beleza. É, galera. Não tinha o que fazer, né, mano? A gente tinha que... Vender o Sanches, né, mano? O Sanches tava caindo no overall dele. Contratamos aí um cara mais novo. Bora lá. Vamos estrear já ele aí no... No Brasileirão aí contra o Palmeiras. Vamos tá escalando o time aqui no 4-4-2. Beleza. Ele já vem de titular. Vamos... Vamos escolher o número aqui pra ele. Acho que ficou a 7, né, do... É. Beleza. Ah, não foi? Peraí. Escolhi o número. Pronto. Beleza. Soltendo ficou com a 7. Fio foda aí com a 10. Tá. Certinho. Vamos aqui agora. Tá escalando o elenco. Vamos jogar contra o Palmeiras aí, mano. Em casa, na Vila Belmiro. Resta só pra nós e a vitória, galera. Só vamos. Bora pro jogo. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Palmeiras abre o placar com... Empatamos com o Tony Anderson. Viramos com o Pituca. Boa, Santos. Raniel faz 3x1. Só vamos. Boa, meu Santos. 3x1 pro Santos na Vila Belmiro. 20 mil pessoas. Tamo com mais finalização e mais posse de bola. Tá equilibrada a posse de bola, né? Beleza. Agora a gente não precisa tá substituindo direto. Mas eu vou colocar o Phil Folden aqui. E bora pro jogo, mano. Bom que o... 4x1. 4x1. Soteudo pro Santos. Faz 4x1 pro Santos. É bom que o Tony Anderson já fez o gol dele na estreia, né, mano? Já foi batizado aí na Vila Belmiro com um gol. Beleza. 5x1. Diego Pituca. Uma goleada em cima do Palmeiras, mano. Beleza. Vencemos pro 5x1 Palmeiras aí. Tivemos uma renda de 297 mil reais. Público de 20 mil pessoas. O Palmeiras fez 1x0 com o Vitor Hugo. O Santos fez 1x1 com o Tony Anderson. Aí fez 2x1 com o Diego Pituca. Raniel. Soteudo. E Diego Pituca de novo. 5x1 pro Santos. Tivemos 53% de posse de bola. 17% de finalização. 23% de desarme. E 13% de passos errados. Beleza. Vencemos, hein? Goleamos o Palmeiras aí. Um dos rivais da gente aí no... De São Paulo. Salvamos. Parabéns pela goleada. A direção aí é... Parabenizando a gente aí pela goleada. Tamo junto. Agora vamos aí pro Amistoso contra o Corinthians. Vamos escalar aqui. Vamos jogar de branco. A escalação vai ser a mesma. Beleza. Tony Anderson tá jogando muito bem. Obrigado. Já fez o seu gol. Bora pro jogo aí. Bora pro Amistoso. Conto o Corinthians na Vila Belmiro. 18 mil pagantes. Aumentou a nossa posse de bola. Taílson faz 1x0. Corinthians empata com o Everaldo. 1x1. É sempre jogo difícil contra o Corinthians. Mas tamo aí, mano. Tamo aí... Tentando... Tentando ganhar do Corinthians, né, mano? Colocar o Jobson aqui. Bora pro jogo. 1x1. Começa o segundo tempo. Jogo difícil disputado. O Corinthians vira o jogo. Raniel empata. 2x2. É jogo difícil. Corinthians faz 3x2 com Wesley Ribeiro. E é, galera. Perdemos mais uma pro Corinthians. Praticamente, somos... Literalmente, estamos sendo freguês, mano. Nessa série pro Corinthians. A gente não consegue ganhar. Né? Vamos aqui tá vendo... Os jogos. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos. É, galera. Eu vou fazer esse jogo contra o Flamengo e contra o Inter. Beleza? Nesse episódio. Vamos lá. Vamos jogar a primeira decisão em casa aí na... Na... Na Vila Belmiro. Vamos jogar contra o Flamengo aí. Todo poderoso Flamengo. Que tem um elenco recheado de jogadores... Jogadores caros, né? Jogadores bons. Vamos lá. Só que eles não tem mais o... O... Qual é o nome dele? O Gabriel. Não tem mais o Gabriel. Acho que o Bruno Henrique também não tá mais aqui. Bruno Henrique também não tá mais. Vamos ver pra onde o Gabriel foi. O Gabriel Barravalza foi pro Arsenal. E o Bruno Henrique também foi pro Arsenal. O Arrascaído também saiu. Foi pro Sevilha. É, Flamengo... Tá perdendo... Suas estrelas aí. Beleza? Mas aí é problema deles. Agora vamos pro jogo aí. Vamos ver como é que tá a classificação... Do Nacional antes de ir pro jogo. Série A. Tamo em sétimo com 19 pontos ganhos. Beleza. Bola lá contra o Flamengo, hein? Na Vila Belmiro. Vamos no famoso 4-4-2. Jobson. Vai ser titular hoje. Vamos jogar de preto. Pra cima dele, Santos. Só vamos. Vamos tentar abrir vantagem aí, mano. Pra cima do Flamengo no primeiro jogo da Libertadores. Bora lá. Começa o jogo. Flamengo abre o placar com o Renner. 1x0 Flamengo aí na Vila Belmiro. 24 mil pessoas na Vila Belmiro. Nas quartas da Libertadores. Pênalti pro Flamengo. Perdeu o pênalti. Boa. Ah, tomamos o gol seguido do Everton Ribeiro. 2x0 Flamengo em cima do Santos. É, mano. Tamo com mais finalização, mas não tamo acertando o gol, mano. Esse que é o problema. O problema tá... Será que o ataque não tá... Parou de fazer gol, mano? Eu vou fazer uma substituição. Vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Bora ver o que que vai dar. Vamos pelo menos fazer gol, mano. 3x0 Flamengo. Lincoln. 4x0. 5x0 Flamengo. Ô, meu Santos. Que isso? Não precisava disso, velho. Não precisava disso mesmo, mano. 5x0 Flamengo. Flamengo liquida o sonho do Santos praticamente, né? Com essa vitória de 5x0. É, galera. Nosso sonho de ganhar Libertadores nessa temporada praticamente... Praticamente acabou, né? Perdemos de 5x0 aí pro Flamengo. Tivemos 49% de posse de bola. Finalizamos bem mais que o adversário, mas não fizemos o gol. O time não tá... Tá atacando, mas não tá criando. Não tá fazendo os gols. Que é o importante. Tivemos 15 desarmes e 16 passes errados. Beleza, vamos lá, né? Vamos juntar os caquinhos e... Bora pro jogo. Tem brasileiro aí, mano. Contra o Internacional. Bora lá. Bora lá. Santos Internacional. Internacional em terceiro lugar aí. Não aceitamos goleada. É, mas eu não posso fazer nada, né? O time não jogou. O time não veio pra campo, né? Aí acabou com o sonho. Vamos aqui. Tá escalando aqui o Santos. Esse último jogo aí do... Do episódio, né? O episódio meio triste. Perdemos de 5x0 aí pro Flamengo. Só. Vamos, bora lá. O time vai com Thaísson e Raniel no ataque. Soteldo e Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituca e Alisson na volância. E nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tanganga. No gol, Everson. Só vamos. Bora pro jogo. Bora lá, Santos. Vamos pelo menos ganhar nesse episódio de hoje, mano. Oh, depois daquela goleada do Flamengo, sacanagem, véi. Soteldo abre o placar pro Santos. Aos 31 minutos. Beleza. Fim do primeiro tempo. Eu vou tá tirando o Tanganga e colocando o Luan Pérez. Tanganga tomou o cartão amarelo. E beleza. Bora pro jogo. Vamos voltar pro jogo. O Internacional tá com mais posse de bola. Só vamos. Raniel se machuca. Vou tá colocando o Arthur Gomes. Bora. Bora, meu Santos. Bora vencer esse último jogo do episódio, mano. O Internacional segue com mais posse de bola. Mas a gente tá finalizando bem melhor. Bem mais, né? Salvamos. Bora, Santos. Internacional empata com o Guerreiro. Um a um. Internacional tomamos o gol de novo. No final do jogo. É incrível, mano. É incrível. O time parou. Voltou pra crise de novo. Beleza. Vamos aqui a tá avançando. É isso aí, galerinha. Esse foi o episódio de hoje. No próximo episódio, vamos ter jogos contra o... Contra o Flamengo na Libertadores, né? Contra o Flamengo. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Contra o Goiás. E contra o Ceará, galera. Beleza. Beleza. Esses vão ser os jogos do próximo episódio. Do vigésimo episódio. Só vamos. Estamos chegando aí já na... No... Quase no final da... Da temporada. E é isso aí, galera. Tamo junto. Galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra tá... Fortalecendo o canal cada vez mais. E obrigado pela participação de todos. E ativem o sininho, mano. Quem for inscrito, ativem o sininho aí. Pra tá recebendo as notificações aí do canal. E tamo junto. E... Valeu. Vai pra cima deles, Santos. Tchau, tchau.